Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do sexto ano, aula de número 31. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos caderno, caneta, os materiais necessários para que vocês possam anotar, responder então as atividades e também fixar melhor o conteúdo. Isso vai ajudá-los a fixar melhor o conteúdo, esse exercício de vocês escreverem. Então, pausem o vídeo, escrevam os pontos principais que vocês acreditam que vai ajudá-los a fixar o conteúdo. Então, não deixem de ter esses materiais, eles são importantes para esses processos, ok? Então, a gente vai conversar nessa aula e na próxima sobre o ciclo da água. Então, nós vamos conversar um pouco sobre essa questão do ciclo da água. Então, qual é o objetivo? Distinguir as etapas do ciclo da água. Então, esse ciclo é bem importante para questões terrestres, do globo como um todo e para nós como seres vivos também. Então, a gente vai entender um pouco esse ciclo, ok? Então, o ciclo da água. Na natureza, é um dos ciclos mais importantes do nosso planeta. É o nome que a gente dá a essa movimentação constante da água na Terra e na atmosfera. Então, essa circulação, essa troca entre água e atmosfera, né? Esse ciclo aí. Ele ocorre há bilhões de anos e cientificamente é conhecido como ciclo hidrológico. Então, ciclo da água e ciclo hidrológico são sinônimos. Então, quando vocês verem esses nomes, eles querem dizer a mesma coisa. E ele é o responsável, então, pela vida dos seres vivos nos mais diversos lugares do planeta Terra. Então, é o ciclo da água, o ciclo hidrológico que é responsável pela continuidade, pela manutenção da vida em todas as suas esferas. Com ele, a água não apenas muda de lugar, mas ela também muda o seu estado físico. Então, ela varia entre os estados gasoso, quando essa água vai evaporar, o estado sólido, quando essa água está congelada e no estado líquido, que é o estado que a gente mais tem essa água. Não se sabe de que forma exata, né? De onde e quando que a água surgiu aqui dentro do nosso planeta. Existem teorias que afirmam que a água teria sido originada junto com a formação da Terra ou, então, no seu interior, né? Depois que foi lançada pelos lucões. Então, o processo de lava saindo, ela estaria expelindo água junto em forma de vapor, né? Há muitos anos atrás, há bilhões de anos atrás, né? Então, no processo de formação terrestre. Hoje, a explicação mais aceita que nós temos é de que cometas e asteroides, então, corpos vindos de fora, né? Que possuem água na sua composição, eles bombardaram o planeta e deixaram esse elemento na superfície da Terra. Então, hoje em dia, essa é a teoria mais aceita, né? De que esses corpos celestes, esses corpos exteriores, eles teriam, né? Bombardeado aqui a Terra no início da formação. Não sei se vocês vão lembrar lá dos ciclos, né? Geológicos lá que a gente tem. Teve, né? Um período em que houve muito bombardeio, né? De asteroides ali, cometas em geral. E com eles, então, eles, a princípio, trouxeram essa água junto. Então, aqui, ó. 60% da água trazida por asteroides, né? Que colidiram, então, com a Terra. De 2% a 5% a água que chegou pela chuva, né? De correntes que atingiram a Terra. De 35% a 38% a água absorvida pelos grãos do disco que formaram os embriões planetários. Então, essa teoria diz que a água veio de fora, então, né? Principalmente, né? Desses cometas e asteroides que tem água na sua composição. Mas tem outras teorias também, né? Tem uma, inclusive, de uma brasileira que fez. Mas vamos ver aqui, ó. A cauda de um cometa, né? Que trouxe água consigo, ó. É a mais tradicional. Tem gelo na cauda do cometa. Então, esse gelo tem água. Então, é provável que tenha sido dessa forma, né? A colisão de asteroides também trouxe água aqui. E a poeira cósmica. No final de março do ano de 2013, 14, mais ou menos, simulações feitas por uma professora na Universidade de Londres, em parceria também com universidades brasileiras, mostraram que a água aderiu à poeira interestelar sobre temperaturas e baixas pressões. A teoria sugere que sistemas planetários nasceram com água abundante. Em resumo, ela já estava na Terra desde o início. Então, é uma nova teoria da poeira cósmica, em que a água já estava aqui devido a isso. No processo de formação, essa água já estava presente aqui. Então, são essas teorias que a gente tem. A mais aceita ainda continua sendo dos asteroides e dos cometas. Aí, a gente entra nos ciclos biogeoquímicos. Damos o nome de ciclos biogeoquímicos àqueles ciclos nos quais uma determinada substância passa do meio abiótico, que é o meio do ar, da água, do solo, para os seres vivos. E destes, ele volta para esse outro meio. Então, ele vem do meio para os seres vivos e dos seres vivos ele volta para o meio. Logo, então, ciclos biogeoquímicos são processos em que há ciclagem dos elementos. Por isso, é um ciclo. Ele passa de um meio para o outro e retorna. Então, é esse ciclo. O ciclo da água se destaca como um dos principais ciclos biogeoquímicos, uma vez que essa substância é encontrada em todos os seres vivos e participa dos processos metabólicos, sendo fundamental sua ciclagem no meio. Então, sem a água, a vida não acontece. A água, ela é importante não só para a nossa hidratação, como para a nossa renovação celular. Sem água, a gente não tem essa renovação das células. Sem água, não existe a questão de higiene. Sem água, não existe a questão de alimentação. A gente não produziria alimentos, plantas. Os animais também necessitam da água na sua composição, nos seus processos metabólicos, assim como nós. Então, água é vida. Realmente, a água é vida. Então, esse ciclo que a gente viu. E a água é uma substância formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Isso vocês já sabem, né? H2O. Encontrada principalmente no estado líquido. Então, a forma que a gente mais consegue encontrar água é no seu estado líquido. É a substância mais abundante da coroça terrestre. Então, o nosso planeta é formado principalmente de água. Estima-se que 70% do planeta seja coberto por água. E a grande maioria está nos oceanos. Então, a maioria da água é encontrada em oceanos. Depois dos oceanos, o segundo maior reservatório de água do planeta são as geleiras. Já nos continentes, então em terra firme, essa substância é encontrada em águas subterrâneas. E percebemos, portanto, que a água é um composto químico que pode ser encontrado de maneira simultânea, em formas sólidas, líquidas e gasosas. Então, a água está presente no nosso planeta simultaneamente, de diversas formas, ao mesmo tempo. Apesar de existir diferença entre a água superficial, a subterrânea e a atmosférica, vale lembrar que a água é a mesma. A água, independente da sua forma, vai ser a mesma. Ela sempre vai ser H2O, independente do estado físico em que ela se encontre. Ao passo que muda apenas o seu estado físico. A água que cai na forma de chuva, neve, granizo, ela já esteve no subsolo, em icebergs, passou por rios. Então, é esse o ciclo. Apesar de ser diferente o seu estado físico, a água é a mesma. Ela só vai passando por esse ciclo. Então, agora a gente entra nessas etapas. Agora que a gente conheceu o que é a água, de que forma, principalmente, ela é encontrada no nosso planeta, como que ela surgiu no nosso planeta, a gente passou por essas etapas, vocês conseguiram entender a importância também da água para os seres vivos em geral. Então, a gente vai entrar agora nessas etapas. Então, o ciclo da água ocorre por meio das mudanças, dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Como a gente viu aquele ciclo biogeoquímico, nessa mudança, mudança de estado e mudança de corpos também. Esse ciclo depende diretamente da energia solar, dos movimentos de rotação da Terra e mesmo da gravidade. Então, tudo isso faz parte das etapas do ciclo da água. Não se pode dizer ao certo onde ele começa. Então, qual que é o início desse ciclo? Não se sabe. Justamente por ser um ciclo, ele está se renovando, né? Então, a gente não tem como dizer exatamente onde ele começa, porque cada etapa é importante, cada etapa é necessária. Então, basicamente, são cinco etapas. Evaporação, condensação, precipitação, transpiração e infiltração. O ciclo da água, a gente não tem como dizer onde cada qual começa, porque sem uma etapa, a outra não acontece. A primeira, então, que a gente vai começar, não quer dizer que seja essa a primeira, mas, por vias de termos de começar por alguma, a gente vai começar pela evaporação, então. O calor irradiado pelo Sol, ele aquece a água dos rios, os lagos oceanos, então, a água no seu estado líquido, né? Ela é aquecida e ocorre, então, o fenômeno da evaporação. Nesse momento, ocorre a transformação do estado líquido da água para o estado gasoso. À medida que se desloca da superfície da Terra para a atmosfera. Então, essa é a etapa da evaporação. Então, a irradiação do Sol, o Sol vai aquecer essa água, vai vir o calor de cima para baixo, então, aqui, ele vai sofrer, vai pegar esse calor, né? Para si, a água que vai pegar o calor, vai sofrer esse fenômeno da evaporação. E, a partir disso, ela vai esquentar, né? A partir do aquecimento, ela esquenta e começa a evaporar. A gente também tem a evaporação na Terra, mas a gente vai ver na outra etapa. Aqui, a gente, então, a primeira etapa da evaporação é isso, tá? A água, no seu estado líquido, ela recebe, então, o calor solar e ela evapora, é na forma de vapor, então, sobe. Então, vai, ó. O Sol fornece calor, a superfície quente, né, do oceano, rios, enfim, aquece e a água se transforma em vapor e sobe. Depois, a gente tem a etapa da condensação. Então, o vapor da água, aquele vapor que subiu, aqui, ó, da etapa da evaporação, ele vai esfriar e vai se acumular na atmosfera e se condensa. Então, se une ali na forma de gotículas, o que forma as nuvens. Então, vai formar nuvens ou, então, nevoeiros. Nesse momento, ocorre o processo de condensação ou liquefação. Ela vai, né, virar a nuvem ali. Ou seja, a transformação do estado gasoso da água para o seu estado líquido. As nuvens são as gotículas de ar líquida suspensas no ar. Então, a condensação é isso. Vai passar do estado de vapor que ela está subindo, ela vai se liquefazer, vai virar um líquido, só que ele vai continuar suspenso no ar. Então, as nuvens são isso. São várias gotinhas de águas suspensas no ar. Então, aqui, ó, ela passa desse estado para o estado, né, de nuvens, se liquefaz, se condensa. Na próxima aula, a gente vai continuar vendo as outras fases, né, pontos importantes, né, ao longo do ciclo da água. Então, não deixe, né, lembrando de fazer as atividades, não deixem de pesquisar coisas a mais, se vocês acharem importante, busquem mais conhecimento, não se restringam apenas daquilo que a gente está conversando agora. Então, busquem mais conhecimento e nós nos vemos, então, na nossa próxima aula, né, não deixem de revisar e de fazer as atividades. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho